É minha gente, chegando o final do ano e a última final da Copa Rádio Notícias de Futebol Master também chegando, né? Na categoria super veteraníssima, jogaram clube de campo versus 11 de agosto. E quem abre o placar é o time do clube, com o Ivo. É, ele de novo, o cara estava inspirado, por pouco o Ivo não amplia. É o fim do primeiro tempo e como de costume as nossas homenagens. Homenagem da Rádio Notícias de Tatuí a você, esportista, que faz parte da história do esporte tatuiano. 16ª Copa Rádio Notícias de Tatuí Master. José Geraldo Machado Antunes. Geraldão, parabéns, Geraldo! Homenagem da Rádio Notícias de Tatuí a você, esportista, que faz parte da história do esporte tatuiano. José Darcy de Paula. Darcy de Paula, parabéns! O futebol estava parado. A Rádio Notícias revolucionou o futebol em Tatuí. Espero que continue nessa gestão da Dona Maria, porque é isso que nós vimos agora a nossa criançada aí sendo campeões. Daqui a pouco eles não têm futuro pra frente, então tem que ter mais coisa pra que eles façam aqui dentro da nossa cidade. E tenho certeza que a prefeita eleita vai também pensar no nosso esporte, no nosso futebol e no esporte em geral. Pois é, e a novidade na Copa Rádio Notícias de Futebol Master, o troféu corneta do ano, foi para o Marlon, para o Vador e para o Fran. Parabéns aos eleitos aí, viu? O árbitro verifica ali os últimos detalhes, agora sim. Trilo, apito, árbitro! Vamos lá, segunda etapa. Atrás do placar, o 11 arrisca de fora da área. Subiu, foi embora pela linha de fundo. O clube responde com o Matheus Polis, em cobrança de falta. A bola tocou no ferro de sustentação da trave e saiu. O 11 chega a marcar com o Geraldinho, mas não valeu nada, estava impedido. Sobou, goleiro, olha a chance para onde acabou que o Geraldinho bateu, não vale mais nada. No último minuto de jogo, o Baianinho faz pênalti. Prepara o levantamento, a bola lá dentro da área, passou, sobrou para o Matão, caiu e pênalti. Pênalti para o tímido do 11 de agosto no último minuto de jogo. E quem vai bater é ele, hein? Olha que responsa, é o Patão. Vai para a cobrança aí. Vai para a cobrança, bateu. Goleiro defendeu, não entrou. Gol! Anofilo! Gol! Gol! 1 a 1, tudo igual, fim de jogo no tempo normal. E agora a decisão vai para os pênaltis. Você abriu para cá o primeiro tempo, agora no último minuto tomar o empate, foi um castigo não, Ivan? Então, para você ver como é que é o jogo, a gente já estava preparando aqui para comemorar, e aí a gente é surpreendido aqui no finalzinho, no último minuto do jogo, a gente toma o gol do empate. Paciência, futebol é assim mesmo, a gente tem que estar ligado nos 90 minutos, enquanto o juiz não apitar, o jogo não acaba, então recebemos esse castigo aí no finalzinho, mas ainda não está tudo perdido, a gente vai para os pênaltis e vamos fazer de tudo, caprichar aí para ver se a gente consegue levantar o título. Patão, a torcida do Clube de Campos já estava comemorando, você no último minuto, sofreu o pente, converteu e levou para os pentes agora na final, né? É, o jogo só acaba a hora que o juiz termina, a gente estava se esforçando no máximo aí, e sobrou uma bola ali agora para mim, e eu sofri o pênalti, fui lá, cobrei, quase que errei, o goleirão Sandro adivinhou o canto, mas eu bati forte, então a bola acabou entrando ainda. E agora na decisão, vai cobrar também, Patão? Vou cobrar de novo, vou cobrar, eu sempre estou aí para ajudar o 11. Abrindo as penalidades, quem vai bater o primeiro é ele, o Chipula. É gol. O cara que fez o gol do Clube no tempo normal, o Ivo, vai bater. E o Ney defende. Tá aí, ele já fez um durante o tempo normal, agora vai de novo, Patão para o 11, bateu e... Dois a zero. É, e agora, hein? Matheus Polis vai para a cobrança. E o goleiro Ney pegou. O 11 é campeão da Copa Rádio Notícias de Futebol Master, categoria super veteraníssima. Parabéns ao 11. Ney, jogo perdido, Patão, sofreu um pênalti e marcou, e agora na decisão por pênalti, você brilha, Ney. É heroísmo, toda a equipe. Queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Aline, essa vitória para ele, para o nosso senhor do céu que está olhando para todos, todos aqui somos amigos e vamos comemorar esse título aí. O campeonato estava ganho, foi um vacilo, um lance, tomamos um gol de pênalti e fomos para os pênaltis e perdemos, dois a zero, infelizmente. Mas ele está de parabéns à outra equipe dela também, que foi um jogo equilibrado, as duas equipes que querem ganhar, se fosse campeão, acho que era merecido. Você vê o resultado, eles amarraram demais o jogo, eu acho que eles podiam, que quisessem sair para o jogo, eles conseguiam fazer o segundo gol, a cair, não tinha reação mais. Eles amarraram demais e sofreram castigo no fim do jogo. Graças a Deus deu tudo certo e só comemorar agora. O Esporte Total fica por aqui, logo mais 2017, estamos aí, hein? Estamos de volta com as coberturas esportivas da cidade. Um bom ano a todos e até mais! Boa! Boa, Boa! Boa!